E hoje eu vou te ensinar algo diferente. Algumas pessoas oram, mas elas não sabem por onde começar a pedir a proteção de Deus. Observa que Davi, quando ele vai clamar pela proteção de Deus, ele já vai dizendo, Senhor, tá aqui eu, tá aqui meus inimigos. Se o Senhor se agrada de mim, não deixa que eles prevaleçam contra mim. Se o Senhor se agrada de mim, destrói eles, não deixa que eles me peguem. Sabe por que Davi orava assim? Ele era o homem segundo o coração de Deus, mas ele estava com medo. Quando ele fala, Senhor, destrói eles, acaba com eles, mata eles. Ele está dizendo, Senhor, eu estou com medo. E quem nunca sentiu medo? Eu vou te ensinar hoje a você matar seus inimigos? Claro que não. Eu vou te ensinar a você se blindar para que os teus inimigos não cheguem até você. A Bíblia diz que aquele que fala a verdade evita precipício na vida. Efésios 6, ele vem falar de um escudo, de uma proteção, de uma armadura que serve para mim e para você. O escritor de Efésios vai dizer, tenham na cabeça o capacete da salvação. O que é isso, bispa? O que significa esse capacete que eu não vejo? O capacete da salvação é a certeza de que eu sou salvo em Cristo, de que o meu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode me tirar essa certeza. Aí ele continua e diz assim, revistam-se da couraça da justiça. Quando você assiste filmes épicos, de novo eu falando disso, você vai ver que os guerreiros, eles tinham aqui a sua armadura, aquela proteção grande aqui para se as lanças viessem, não machucá-los. Essa armadura, essa proteção no meu peitoral, na parte das minhas costas, sabe o que é? Couraça da justiça. Quando eu sou uma pessoa justa, quando eu ajo de acordo com a justiça para os dois lados, o meu inimigo não pode me atacar. O meu inimigo não pode me acusar. Então eu e você precisamos estar, primeiro, o capacete, eu sei que eu sou salvo. Coloca a mão na sua cabeça e declara comigo, eu tenho certeza da minha salvação. Se Jesus viesse hoje, você teria mesmo? Fica a pergunta. Couraça da justiça. Tudo que eu planto, eu vou colher. Amém, igreja? Vocês concordam comigo? Então se eu fiz algo para alguém, Se eu fui injusto com alguém, uma hora, essa colheita vai voltar para mim. É a lei do retorno. Aqui eu faço, aqui eu pago. Então essa couraça de Efésios 6, quer dizer, eu só me protejo quando eu ajo com as pessoas do jeito que eu gostaria que elas agissem comigo. Eu sou justa. Aí fala de uma outra parte da armadura. Cinturão da verdade. Se você bota uma calça folgada e você não bota um cinto, o que acontece com a sua calça? Fala para mim. Vai cair, não vai? E quando cai a calça folgada, aparece o quê? A minha nudez. A minha nudez no reino espiritual é o quê? O meu pecado. Então se eu não falo a verdade, se eu sou uma pessoa que costuma mentir, eu estou nua no reino espiritual. Eu corro o risco do diabo me acusar, dos meus inimigos me acusar, dos demônios rirem da minha cara, das pessoas virem a minha nudez. Mas quando eu tenho o cinto aqui, não. Aconteça o que acontecer. Eu falo a verdade. Independente da situação, eu falo a verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando eu tenho esse cinturão aqui, eu fecho brechas. Nem Satanás, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem homens conseguem me acusar. Só que não para por aí. Eu estou pedindo a proteção de Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. E o escritor de Efésios, capítulo 6, que é Paulo, vai dizer, Tenham na mão esquerda de vocês o escudo da fé. E eu quero lembrar, refrescar nossa memória sem fé. É impossível agradar a Deus. Esse escudo aqui, é a fé que impede da lança do inimigo passar. É a fé que impede da praga da peste passar. É a fé que impede dos principados e potestades me acusarem. É a fé que me mantém de pé. É a fé que faz o meu milagre acontecer. Então, se eu não tenho fé, eu não vou viver milagre nunca, porque eu sou um incrédulo. Incrédulos não vivem milagres. Pessoas fervorosas recebem coisas extraordinárias de Deus. Mas não fica por aí. Ele vai falar aqui na minha mão direita. Tem que estar uma espada afiada de dois gumes. Essa espada aqui é um livro que você vê na minha mão. Mas quando eu guardo no meu coração que eu faço isso aqui, é uma espada de dois gumes que corta em mim e que corta em você. A palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado lá no monte pelo diabo, ele não usou agressão. Ele não usou murro. Ele não usou karatê. Sabe o que foi que ele usou? A palavra. Diabo, também está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso conhecer a palavra. Se eu não conhecer, como é que eu vou combater o mal quando ele se levanta contra mim? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Exercício. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho a couraça da justiça. Eu tenho o cinturão da verdade. Eu tenho o escudo da fé. Eu tenho a espada que é a palavra de Deus. E para terminar, Paulo vai falar de uma coisa que vem nos nossos pés. Sandália da preparação do evangelho. Mas o que é isso, bispa? Eu não preciso pregar com a minha boca. Pregação do evangelho não é somente palavras. Eu prego com as minhas atitudes. A sandália da preparação do evangelho é aonde eu chegar. As pessoas têm que olhar para mim e dizer que presença é aquela na vida daquela mulher. Que energia é aquela. Que luz é aquela. Aonde eu pisar. A Bíblia diz que ainda que haja morte, terá vida. Aonde eu pisar, pode haver escassez. Deus vai prosperar. Aonde eu pisar, as pessoas têm que ser convencidas a receber Jesus pelo meu testemunho. Se eu não tenho testemunho, eu não tenho a sandália da preparação do evangelho. Se eu não prego através das minhas atitudes, da minha vida, eu não sou um cristão. Por isso que a Bíblia vai dizer que os demônios creem, que estremecem. Eles são crentes, mas eu e você somos cristãos, filhos de Deus e cheios do Espírito Santo. Então, hoje, levanta a tua mão e declara assim, no nome de Jesus. Eu me apropio agora de toda a armadura do Espírito. E a partir de hoje, Senhor, eu viverei algo diferente na minha vida. Eu tomo posse de tudo que tu tens pra mim em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória e um amém. Escreve amém aqui embaixo. Deus é bom o tempo todo, não é? Deus é bom o tempo todo, não é?